Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Ribeirinho, sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos apresentar as 5 desculpas que as pessoas que querem começar a investir apresentam para não dar o primeiro passo neste mundo dos investimentos. Investir, sem dúvida, é a melhor maneira de cresceres o teu património. Isso, não há dúvidas nenhumas. É a melhor maneira de seres financeiramente livre, é a melhor maneira de te preparares para a tua reforma, é a melhor maneira de chegares mais cedo à tua reforma e muitas outras razões do porquê que é bom começar a investir. Mas muitas pessoas realmente ficam reticentes na hora de começar a investir porque essas mesmas pessoas ficam com medo daquilo que está agregado a este novo mundo, que é o mundo dos investimentos. Isso é realmente muito mal porque o que eu tento ensinar e trazer aqui para o canal não é formas de como devem investir ou passar conhecimentos de como é que devem investir da melhor forma, mas sim também o porquê e tentar de uma forma, aliás da melhor forma possível, trazer as melhores razões para as pessoas não terem medo e começarem a investir. Vamos ver alguns medos financeiros e algumas desculpas comuns que as pessoas dão na hora de começar a investir e tentar demistificar aqui um bocadinho cada desculpa e cada medo para justificar que não tem mal nenhum, ok? Mas há passos que vocês devem fazer para eliminar estes riscos e é isso que eu vou apresentar aqui hoje. O primeiro caso, e isto é uma desculpa, não um medo, é mais uma desculpa do que medo, é que não sabem onde devem começar. Isto é uma dúvida completamente normal na hora que vais a começar, mas não tens que te limitar e tens que restringir àquilo que é o mundo dos investimentos só porque não sabes onde começar. A melhor maneira de começares, sem dúvida, é fazeres, no modo geral, um diagnóstico àquilo que são as tuas finanças pessoais. Eu uso sempre três passos para as pessoas que estão a começar neste mundo. Finanças pessoais, ou seja, organiza-te primeiro financeiramente, segundo, isto após te organizares financeiramente, segundo, analisa aquilo que são os teus objetivos. Por amor de Deus, cada pessoa tem uma personalidade e cada investidor tem também um perfil de investidor. Portanto, a cada objetivo que tu tenhas vai, então, encarecer um perfil de investidor. Portanto, primeiro, organiza as tuas finanças pessoais, segundo, arranja objetivos do porquê que vais entrar neste mundo e quais são os teus objetivos finais e, com isso, constrói, então, o teu perfil de investidor. Se queres ter um perfil de investidor mais arriscado, se queres ter um perfil de investidor mais conservador e quais os tipos de instrumentos financeiros, agregados a isso, tu queres estar inserido. A segunda desculpa, e isto serve muito pelo medo, é que as pessoas pensam que vão perder dinheiro. E isto é um medo completamente plausível. Porquê? Porque as pessoas tendem muito a panicar quando vêm as coisas a ir por água abaixo. Em março de 2020, por causa da crise e do crash do Covid, as pessoas ficaram muito em pânico, começaram a vender assim a tortilha direito as suas ações e os seus ativos. Para melhor ilustrar esta frase, para vocês tentarem eliminar este medo, olhem para a frase do Warren Buffett. Primeira regra, não perca dinheiro. Segunda regra, olhe sempre para a primeira regra. Sempre. O Warren Buffett é muito adepto de longo prazo e tu também deveiascê-lo. Porque é no longo prazo, isto, atenção, é um axioma, isto é uma veracidade científica, porque a longo prazo, se tu fores ver o mercado, quanto mais anos estás no mercado, menos probabilidades tens de perder dinheiro. E, consequentemente a isso, mais probabilidades tens de ter um efeito de bola de neve dentro do teu património e fazeres crescer o mesmo. Se tu, por tudo e por nada, vendes uma ação só porque ela está a descer, então, deves estar a fazer alguma coisa errada. E, antes de começares, tens de perceber uma coisa em que eu falo muito, mas muito, e sou muito repetitivo aqui no canal. Quando vais a comprar uma ação ou um ativo qualquer, tu tens de conhecer a 100% aquele ativo. Vamos olhar para uma ação, vamos olhar para uma empresa. Se tu fores a comprar essa empresa, se tu conheces a 100% essa empresa, já estás a eliminar muito o teu risco de perderes dinheiro aí. Porque tu sabes que, quando houver um crash naquela empresa e tu sabes que aquela, ao conheceres a 100% daquela empresa e conheceres para ti próprio como uma análise crítica que tu fizeste daquela empresa, sabes que é um excelente ativo, é uma excelente ação, é uma excelente empresa. Portanto, o que é que vais fazer? Num crash, não vais vender. vais comprar mais. A terceira desculpa é a mais típica. Eu gostava de ser um investidor ou uma investidora, mas tenho medo que o mercado vá por água abaixo. Como eu falei no segundo ponto, também se vai aplicar aqui. Isto também é um medo plausível. As pessoas estão sempre reticentes a dizer, será que é uma boa altura para entrar no mercado? Será que eu devo fazer isto? Será que eu entro mais tarde? Pessoal, metam na cabeça. O melhor dia para começares a investir foi ontem. Porquê que eu digo isto? Porque quanto mais cedo que tu começares a investir, mais, melhor aliás, será então essa bola de neve. Se começares nos teus 20 anos, vais ter muito mais tempo para cresceres essa bola de neve. Ou seja, a bola de neve é o teu património e jogares com os juros compostos. Sares nos teus 20, 30 anos, é uma grande altura para começares porque tens ainda muitos anos pela frente até à tua reforma para construires essa bola de neve e para ires aumentando então o teu património. Se tens medo que vá por água abaixo, então começa da forma mais simples e o intitulado de investimento preguiçoso. DCA, intitulado de Dollar Cost Averaging. O que é que é isto? É, tirares uma parte do teu rendimento e colocares todos os meses, independentemente do preço, num índice que replique, num ETF aliás, que replique um índice. Todos os meses e tens de ser sempre assertivo em todos os meses para não falhares nenhum. A partir daí, vais gradualmente acompanhando o mercado, vais aprendendo ainda mais porque, lá está, isto é um investimento, é intitulado de investimento preguiçoso por isso mesmo. É por isso que eu não aconselho a atenção. Aconselhar não é a minha área, eu não tenho certificado nenhum para aconselhar, eu só estou a dar a minha opinião. Eu acho que, como minha opinião, todas as pessoas que entram neste mundo deviam começar com o Dollar Cost Averging. Todas. Querem começar a investir e não sabem como? Dollar Cost Averging. Metam num índice, num ETF que replique, por exemplo, um índice global, podem estar lá mercados emergentes como mercados desenvolvidos. Coloquem aí no vosso portfólio um ETF de diversificação. Enquanto metem todos os meses sem falhar, estão a investir. Se vier por água abaixo os mercados, continuam a investir. Se continuarem a crescer, continuam a investir. Isto vai fazer uma média ponderada, vai fazer um custo ponderado em todas as entradas em cima ou embaixo que tu fizeste. Isto é a melhor maneira de começares a investir, na minha opinião. Portanto, não percas tempo, começa já. Enquanto tu estás nesta estratégia, vai aprendendo o mercado, vai analisando outras maneiras de investir e quando tiveres mais personalidade enquanto investidor e mais conhecimentos, então se calhar é a melhor altura para te transferir dos ETFs para as ações individuais. Quarta desculpa, e isto é mesmo uma desculpa, eu não tenho tempo para investir. Maior desculpa que eu ouvi. Como eu já disse anteriormente e vou voltar a repetir, Dollar Cost Averaging é o intitulado de investimento preguiçoso e só precisas de 5 minutos para fazeres a transferência da tua conta bancária para a corretora e para aplicares então a ordem de compra. Portanto, aqui não há desculpas de, eu não tenho tempo, isto é a maior desculpa e a frase mais usada para não começares a investir. Portanto, não sejas essa pessoa. Se no caso de queres investir em algo mais complexo que é as ações individuais que é uma coisa mais complexa as ações individuais os ETFs são ações mas lá está é um investimento preguiçoso só perto de 5 minutos a fazer todos os meses a fazer essa transação enquanto as ações individuais já perdes um bocadinho de tempo a pesquisar a empresa a ver os seus números a ver a macroeconomia a microeconomia a macro tendências isso tudo isso é tudo faz parte tudo isso faz parte de um processo de avaliação da empresa portanto se queres ser essa pessoa mais meticulosa essa pessoa mais avançada no mundo dos investimentos então eu posso dizer aqui que isto também não serve de desculpa porque eu no meu caso eu perco 15 30 minutos do meu dia a fazer análise de empresas e faço uma análise de uma empresa a cada duas semanas completa e só perco 30 minutos por dia a fazer essa análise portanto isto não serve como desculpa quinta e última desculpa e se calhar esta desculpa sobrepõe-se àquela que eu disse anteriormente da eu não tenho tempo esta quinta desculpa é eu não sou bom com números e adivinha só não precisas ser tantos investidores que não eram nem são e não vão ser bons com números e mesmo assim são bons investidores e podemos também ter outro argumento podemos ver o passado e aquilo que é o presente os dias de hoje temos no passado temos jornais as pessoas viam por jornais os números da empresa tínhamos que calcular nós próprios vinham tudo em papéis e nós tínhamos que fazer tudo à mão hoje temos sites de research em que podemos entrar colocar o o símbolo não é o nome da empresa o nome da empresa e aparece uma lista de números já calculada Priced Earnings Ratio Dividend Healed tudo num só site portanto isto não serve como desculpa porque tens a internet e a internet é sem dúvida a nossa amiga nesta quinta desculpa bem pessoal e foi este o vídeo espero que tenham gostado se te identificaste com alguma desculpa algum medo que eu apresentei neste vídeo então metem nos comentários também para eu saber e para ver mais ou menos daquilo que são os meus subscritores em que fase do processo ainda vocês estão dentro do daquilo que vocês ainda estão a aprender da minha parte é tudo o meu nome é Gonçalo Ribeirinho e vejo-vos no próximo vídeo e vejo-vos no próximo vídeo e vejo-vos no próximo vídeo